Caio Paduan e Cris Dias resolveram vender tudo o que tinham e botaram os pés na estrada. Os últimos meses foram viajando pelo país a bordo de um motorhome, com cozinha, banheiro e espaço para dormir. Uma das últimas paradas foi na Praia do Pré, no Ceará, próximo a Jericoacoara. Gabriel, de 12 anos, filho de Cris Dias, com o ator Tiago Rodrigues, acompanha a aventura do casal. Sem endereço fixo, atualmente, a família garante já ter conhecido de norte a sul do Brasil. A cada parada, há chance de desfrutar da natureza e praticar esportes, uma paixão de ambos. Eles estão juntos desde o fim de 2018 e atualmente já casados. Caio e Cris só deixam a estrada quando precisam estar presentes em algum compromisso profissional. Já Gabriel mantém uma rotina de aulas online. Além de aventuras, eles vêm colecionando novos amigos por onde passam. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.